Do sol a terceira cria, baila a noite, baila a dia E nem faz caso de trilhos Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Do sol a terceira cria, baila a noite, baila a dia E nem faz caso de trilhos Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Tirada de sua creche, de maus tratos envelhece Sem ter usado espartilhos Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos É nave, navio e trem Mas tão leve se mantém Que brinca com os andarilhos Requebra, quebra a cintura Faz na serra dobradura Para o sol pintar os milhos E além do mel do azeite Completa o café com leite Com o pão que faz de porvilhos E além do mel do azeite Completa o café com leite Com o pão que faz de porvilhos Tendo a laranjada curtis Sem tê-lo ainda no boobis Serve a reis e maltrapilhos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos Amém.